Hoje eu vou te mostrar como criar vídeos dark em 10 minutos usando inteligência artificial. Você não vai precisar aparecer nos vídeos e nem usar a sua voz. Eu vou te mostrar passo a passo como criar os vídeos e as ferramentas que a gente vai usar pra isso. Sempre gratuitas, tá? E eu vou te mostrar onde pegar as imagens e áudios pra você não ter problemas com direitos autorais do YouTube. E em troca de tudo isso eu só vou pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Não custa nada, vai! Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar lá no nosso velho e bom chat GPT. E lá no chat GPT a gente vai escrever um prompt e vai pedir pra ele criar um vídeo com uma duração de 1 minuto sobre saúde e bem-estar. Aí ele vai criar aqui pra mim. Enquanto ele tá criando, eu criei algumas imagens com inteligência artificial. E tô pedindo a sua ajuda pra votar naquela que você mais gosta pra eu colocar de foto do perfil do meu canal. Então é só votar na foto 1, 2 ou 3 ou se você preferir pode ir lá na enquete na aba da comunidade e votar lá mesmo, tá bom? Então ok, o chat GPT criou o texto aqui pra mim. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar vídeos sobre o tema do vídeo que a gente tá criando, que é saúde e bem-estar. Então a gente vai vir aqui no Pexels que eu sempre mostro pra vocês, que é um site que disponibiliza fotos, vídeos gratuitos. É só você fazer o cadastro rapidinho. E que você pode baixar tranquilamente, usar tranquilamente nos seus vídeos do YouTube que ele não tem problema com direitos autorais, tá? Todos os vídeos, fotos não tem problemas com direitos autorais. Então aqui no site do Pexels a gente vai colocar aqui em vídeos e vai colocar saúde e bem-estar. Eu vou vir aqui em filtros, vou colocar só vídeos na horizontal. E aqui vou começar a baixar os vídeos que tem a ver com o tema que a gente escolheu, tá bom? Pronto! Aí depois que a gente baixou todos os vídeos que a gente quer no Pexels, a gente vai lá no Clipchamp, que é um editor de vídeo maravilhoso, gratuito. É só fazer a sua conta. Já falei dele aqui pra vocês também. Então a gente vai clicar aqui em criar novo vídeo, começar do zero. Aí aqui a gente vai arrastar os vídeos que a gente fez o download lá no Pexels. Ou você também pode colocar os vídeos aqui clicando em importar mídia, tá? Depois disso a gente vai colocar os vídeos que a gente salvou, que a gente fez o download, aqui na nossa ferramenta de edição. Então é só clicar aqui no mais e adicionar a timeline. Faz isso com todos os vídeos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no chat GPT, vai copiar o texto que ele criou pra gente, né? E vai colar lá no Clipchamp. E vai clicar aqui no Clipchamp em gravar e criar. Conversor de texto em fala. A gente vai colar o texto que a gente copiou do chat GPT aqui no Clipchamp. E aqui ele vai converter o nosso texto, o texto que o chat GPT criou, em fala. Então aqui no idioma a gente vai deixar português Brasil. A voz, você pode escolher a voz que você quer, aqui. Na busca por uma vida plena e equilibrada, a saúde e o bem-estar ocupam um papel... Aqui você pode escolher o estilo de voz, a densidade da voz. Você pode pôr pra falar mais rápido, normal, mais lento. Aqui tem a prévia. Que você clicando aqui, você consegue ver como é que vai ficar. Na busca por uma vida plena e equilibrada... Aí depois que você escolheu, é só clicar em salvar na mídia. Aí ele me aparece aqui. Aí é só clicar também no maisinho pra adicionar ele na timeline. Pronto, ele apareceu aqui pra gente, ó. Agora o que a gente vai fazer? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma música. O Clipchamp tem as opções aqui de músicas gratuitas que ele oferece. Mas pra gente ter certeza que não vamos ter problemas com direitos autorais do YouTube. É melhor a gente procurar diretamente na biblioteca de áudio do YouTube. Aí a gente vem aqui em Música. Aí a gente pode pesquisar por gênero, clima, tá vendo? O nome do artista, duração. Como a gente tá falando sobre saúde, bem-estar. Acho que é interessante a gente colocar aqui em Inspirador, Clima. Você pode ouvir as músicas, uma prévia das músicas antes de baixar elas. Só clicando aqui, ó. Em Tocar Faixa de Áudio. Depois que a gente escolheu a música que a gente quer, é só clicar em Fazer Download. A gente volta lá no Clipchamp. Arrasta a música pra lá. Vem aqui no comecinho da timeline. E clica em Adicionar na timeline também. Aí ele aparece aqui embaixo, tá vendo a música? Agora a gente precisa fazer só alguns ajustes. Indo aqui no final da timeline, a gente vê que o áudio, né? A narração que a gente fez com Inteligência Artificial ficou mais curto do que os vídeos, né? E a música também que a gente inseriu ficou maior do que a narração dos vídeos. Então é só a gente colocar a nossa barrinha aqui e clicar na tesourinha em Dividir. E pronto, ele dividiu a música e a gente exclui. Clica no vídeo e na tesourinha de novo. E clica no Clip ali que tá sobrando. E deleta também. Daí termina tudo aqui no mesmo tempo certinho, tá vendo? A gente também vai ajustar o volume do áudio e da música, tá? Se a gente dar o play aqui, ó. A gente vê que a música tá muito alta, tá? Tá sobressaindo a narração. Então a gente precisa baixar um pouquinho a música. É só clicar no Clip aqui da música na timeline. E depois vir aqui no cantinho em áudio. E abaixar um pouquinho o volume da música. E clicar aqui na narração. Vir aqui em áudio de novo e dar uma aumentadinha no volume. E aí você vai testando pra ver como é que fica. Nada, a saúde e o bem-estar ocupam o papo. Aqui pra mim a música ainda tá muito alta. Aí é só clicar no Clip da música. Vim aqui em áudio e abaixar o volume. É o fundamental. Cuidar de si mesmo é investir em qualidade. Então basicamente o nosso vídeo tá pronto. Só que se você quiser colocar, por exemplo, algumas palavras. Se quiser colocar texto no vídeo. É só clicar aqui em texto. Ele oferece o texto sem formatação. Que é bem simples. E aqui ele tem alguns tipos de títulos pra você inserir no seu vídeo. Se você quiser, tá? Já com o efeito. Então vamos colocar um aqui de exemplo pra vocês verem como é que fica. Vamos colocar esse primeiro mesmo. A gente coloca aqui. Onde fala saúde e bem-estar. Aí a gente escreve. Saúde e bem-estar. Aqui no cantinho em texto, tá vendo? Aí se você quiser escolher a fonte, você pode escolher aqui. Eu vou deixar essa mesmo. E aí vamos ver como é que fica. A saúde e o bem-estar ocupam um papel fundamental. Pronto. Se você quiser também adicionar transição entre um clipe, entre um vídeo e outro. É só vir aqui em transições. Colocando o mouse aqui em cima. Ele te mostra mais ou menos como que é o efeito da transição. Mas você pode arrastar e soltar ele aqui na timeline. Pra ver como é que fica e testar. Vamos ver. Vamos alcançar esse estado de harmonia. Vamos trazer esse um pouquinho mais pra perto. E ajustar. Vamos colocar outra transição aqui. E aí você vai editando como você achar melhor. Quando você coloca a transição, ele diminui um pouquinho. Tá vendo? Não tem importância. É só arrastar pra mais pertinho. Vamos colocar mais uma transição aqui. E nossa última transição no último clipe. E ajusta aqui. Ok. Se você quiser inserir gráficos, colocar uma seta pra mostrar alguma coisa, apontando alguma coisa importante no seu vídeo. Stickers, fundos, formas. É só clicar aqui, tá? É só clicar em adicionar no mais pra adicionar na timeline. E ele aparece aqui pra você. Eu vou tirar essa seta aqui porque não tem nada a ver com o nosso vídeo, tá? Aqui em templates, ele te dá alguns modelos também de introdução e encerramento pras redes sociais, tá vendo? Aí tem ideias aqui pro YouTube. Só passando o mouse em cima, você consegue ver como que fica o efeito. Depois, se você quiser inserir, é só clicar no mais em usar modelo. E modificar da maneira que você achar melhor, tá vendo? Tem encerramento, ó. O Clipchamp é cheio de recursos muito bons. Depois você pode explorar aí direitinho conforme vai usando, tá? E tá pronto aí o nosso vídeo pro canal Dark, sem aparecer, sem mostrar sua voz, em 10 minutos. Você consegue fazer, na verdade, em menos de 10 minutos, né? Pra mostrar pra vocês, eu acabo levando mais tempo, né? Mas a verdade é que dá pra fazer vídeos muito mais rápidos, né? E quanto mais você faz, mais prática você tem e mais rápido você faz. Aí é só clicar em exportar. Exporta sempre na qualidade superior aqui. E no finalzinho desse vídeo eu vou te mostrar como ficou o nosso vídeo depois, prontinho, que a gente editou juntos aqui. Conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Dá o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Eu sou a Paula Bernardes e até a próxima! Na busca por uma vida plena e equilibrada, a saúde e o bem-estar ocupam um papel fundamental. Cuidar de si mesmo é investir em qualidade de vida e felicidade. E como podemos alcançar esse estado de harmonia? Primeiramente, através da adoção de hábitos saudáveis. Uma alimentação balanceada, rica em nutrientes e alimentos naturais, fortalece nosso corpo e nos dá energia para encarar o dia a dia. O movimento também desempenha um papel crucial. Praticar exercícios físicos regularmente melhora a nossa condição física, fortalece os músculos, aumenta a resistência e melhora a função cardiovascular. Seja uma caminhada revigorante, uma corrida ao ar livre ou a prática de esportes, movimentar-se é um presente para o nosso corpo. Mas a saúde vai além do físico. É preciso cuidar também da nossa saúde mental e emocional. Encontrar momentos para relaxar, meditar e praticar atividades que nos tragam prazer é essencial para o equilíbrio emocional. Os relacionamentos também são importantes. Cultivar laços afetivos, estar perto de pessoas que nos apoiam e nos fazem felizes fortalece nossa saúde mental. Compartilhar momentos, conversar, ir juntos é uma verdadeira terapia. E não podemos nos esquecer do sono. Uma boa noite de sono é reparadora e essencial para o bom funcionamento do nosso organismo. Descansar o suficiente nos ajuda a enfrentar os desafios diários com mais disposição e clareza mental. Em resumo, saúde e bem-estar são conquistas diárias. São escolhas que fazemos para valorizar nosso maior tesouro, nós mesmos. Sinta-se bem, viva com plenitude.